E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer uma resenha completa de um perfume fresco, gente, diferente, fora do radar, que eu amei conhecer e o perfume em questão é o Maragosto da Avatin. Gente, que perfume diferente, fresco, versátil para todas as horas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho para você receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu já havia postado o recebimento desse perfume, eu testei ele bastante, então é bem bacana me seguir por lá também, porque lá você fica sabendo em primeira mão tudo que vai acontecer aqui no nosso canal. Então bora para a resenha! Mostrar para vocês aqui a caixa do perfume, ó, ele vem estocado aqui nessa caixa muito bem feita, é uma caixa grande, olha aqui atrás, que bonito também, tá? Caixa muito bem feita, pessoal, e vem escrito aqui assim, ó, Ela vem fluindo em serenidade, seu cheiro é como a brisa do mar e os afluentes prontos a desaguar. Frescor a define, leveza completa, vitalidade a impulsiona. Mar, amar, amar, maragosto. Gente, que perfume lindo, que apresentação maravilhosa. Vou mostrar para vocês aqui o frasco do perfume, olha, ele é esverdeado, tá vendo? Nesse tom amarelado para verde aqui, né? Realmente nos remetendo aí às águas do mar. Segura bem pela tampa, embora a gente não recomende nunca fazer isso. A tampa é uma tampa de plástico, tá? Ó, toda em plástico aqui, toda transparente. O borrifador, gente, funciona muito bem, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Espalha, ó, uma bruma perfumada. Gente, esse perfume realmente é assim, sensacional, ele é fora do radar, ele consegue ser diferente, mesmo eu tendo tantos perfumes frescos, cítricos aqui na minha coleção. Foi indicação do Johnny Togneri, fica aqui o meu abraço para ele, um grande amigo. E eu perguntei para ele assim, Johnny, mas mesmo eu tendo tantos perfumes frescos, cítricos, o maragosto vai ser diferente? Vai trazer alguma exclusividade na minha coleção? E ele disse que sim, e mais uma vez ele acertou, né, gente? Ele conhece meu gosto, não é à toa aí que realmente todos os perfumes que ele me indica, eu fico apaixonada e com esse aqui não foi diferente. Então eu vou contar para vocês como ele se comportou na minha pele. Ele é classificado como um aromático aquático feminino, e eu concordo plenamente até o aromático aquático, porque de feminino somente, gente, ele não tem nada, um perfume totalmente compartilhável. E eu já vou falando para vocês de cara que eu emprestei esse perfume para o meu grande amigo, Francisquinho, um beijo para ele também. Ele testou esse perfume. Por que que eu emprestei para ele, gente? Primeiro, né, ele gosta de perfumes frescos. Segundo, ele tem uma sensibilidade ao calone, que assim, é uma coisa impressionante. Tudo que eu não consigo sentir de calone na minha pele, quando ele borrifa. Se o perfume traz calone, ele já cheira e fala, nossa, tem cheiro de clara de ovo. E isso não aconteceu com essa fragrância aqui, não. Ele usou à vontade, borrifou, amou a fragrância e, graças a Deus, não sentiu também a nota de calone. Então, pessoas que são sensíveis a essa nota podem ficar despreocupados. Na saída da fragrância, nós temos uma mandarina italiana, que já dá aí uma sofisticação a mais para o perfume, juntamente com o limão. Então, trazendo esse lado sofisticado e cítrico ao mesmo tempo, já trazendo de cara muito frescor e elegância. E depois aí de uns 10 a 15 minutos que esse lado aromático e cítrico começa a perder um pouco de força, o perfume vai adentrar nas notas de coração aí, com esse lado floral, aquático, bem evidente. Ele tem jasmin, ele tem neroli, ele tem frésia, mas de forma alguma você vai pensar assim, ah, tem neroli, então vai ter aquele lado funcional, aquela vibe de limpeza, nada disso, gente. É como se fosse, eu vou tentar descrever para vocês, é como se fosse, né, se você tivesse aí a beira mar, com aquele vento úmido, sabe, quase gélido, batendo aí na sua pele, levemente salgado, com aquele frescor marítimo. É isso que o meio da fragrância traz para mim, essa floralidade aquática marítima, como se fosse realmente esse vento salgadinho na minha pele. Gente, mas é delicioso o coração dessa fragrância, realmente, essa evolução me encantou e trouxe, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, um lado totalmente diferente para o perfume, que eu não tenho nada que se pareça com essa fragrância aqui na minha coleção. E esse perfume vai fechar com um lado um pouco mais ambarado, como se fosse aquele ambergris, né, que tem em diversos perfumes aí, sustentando esse frescor marítimo, levemente salgado, como se fosse, né, a pele da gente realmente salgada, saindo do mar, mas assim, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais cremosa, tá? Esse lado ambarado não traz nada, assim, adocicado. Eu até diria que, na minha percepção, tá, gente, isso é coisa pessoal, como eu sempre digo para vocês, eu não sou perfumista, o que eu trago aqui são as minhas percepções, mas esse lado aí ambarado, né, levemente aquático, que sustenta essa floralidade aí, como sensação de pele, né, pele salgada, ele sustenta essa floralidade ao meu olfato, né, por mais tempo, trazendo muita sofisticação e muito conforto, mas zero açúcar, tá? Tem perfumes, né, que às vezes traz aquele lado ambarado, um pouco mais adocicado, não é o que acontece aqui nessa fragrância. Na minha opinião, ele é zero açúcar e totalmente compartilhável. Um perfume fresco, luminoso, zero açúcar, versátil, que combina com qualquer dia, qualquer hora, só não é indicado para ocasiões que você queira chamar muita atenção, porque a performance dele na minha pele funcionou da seguinte forma, durante a primeira hora, primeira hora e meia, ele deixa aquele rastro um pouco mais aromático, um pouco mais evidente, por conta lá da saída cítrica, juntamente com a mandarina. Depois, ele ganha esse corpo floral aquático, então ele assenta um pouco mais na pele. Então, não é nada bombástico, primeira hora, primeira hora e meia, ele projeta bastante. Depois disso, ele vai aproximar um pouco mais da pele, só quem realmente estiver perto de você, que vai sentir a fragrância, mas ele não vai desaparecer, viu gente? Na minha pele, ele fixa até sete horas, às vezes até passando um pouquinho disso. Se o dia estiver um pouco mais quente, na minha pele, ele fixou até sete horas. Se tiver um pouco mais frio, ele fixou aí entre sete horas e meia até oito horas, mas também não passou dessas oito horas de fixação na minha pele. Então, fica aqui, claro, a minha recomendação pra vocês, né? Que assim como eu, gostam de perfumes verdes, perfumes azuis, perfumes frescos, perfumes versáteis, que suporta qualquer temperatura, ele vai se sair muito bem em dias mais quentes, mas também não significa que você não possa utilizá-lo em dias um pouco mais amenos, tá? Ele vai, inclusive, fixar e projetar um pouco mais, se o ambiente tiver um pouco mais ameno, não tiver tão quente. Então, gente, fica a minha recomendação pra vocês. Conheçam esse perfume, mesmo que você tenha, assim como eu, vários perfumes frescos e cítricos na coleção, eu tenho certeza que ele vai te trazer um algo a mais. Então, essa foi a minha resenha completa do perfume Maragosto, da casa Avatin. Recomendo que vocês conheçam e, claro, se vocês gostaram da resenha, ó, deixa aquele like pra fortalecer ainda mais o nosso canal. E comenta aí embaixo pra mim. Já conhece esse perfume? Como ele se comportou na sua pele? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.